Veja agora os destaques dessa semana. Curso na sede do Cresce reúne representantes de diversas autarquias. Como potencializar negócios foi o assunto da quarta nobre da semana. E no Dicasini tem uma adaptação de uma clássica obra de Agatha Christie. O Cresce Informa já está no ar. O Conselhão organiza curso na sede do Cresce. O Fórum dos Conselhos de Fiscalização Profissional reuniu representantes de várias autarquias para participarem de um curso ministrado na sede do Cresce. O evento ocorreu na última semana e contou com a presença de conselheiros, diretores e funcionários de vários órgãos de fiscalização. O tema foi a governança corporativa pública aplicável aos conselhos de fiscalização das atividades profissionais com base nas orientações do TCU. E a programação foi apresentada por Daniel Gesine, Getro Coutinho e Edson Melo. Todos têm larga experiência em questões que envolvam auditoria e gestão pública. Os conselhos profissionais têm uma função muito relevante de prover segurança para a sociedade no exercício das atividades profissionais. Então, quando o conselho atua bem, tanto a sociedade, por exemplo, a gente está aqui no Cresce, tem mais segurança de que a atividade de corretagem vai ser exercida de forma ética, de forma com toda a lisura e com toda a eficiência necessária, quanto os profissionais vão ter a segurança de que estão também protegidos, e agindo com segurança contra outros profissionais que podem atuar sem ética. Então, esse papel fiscalizatório dos conselhos é essencial para que o mercado funcione de forma mais suave. O importante é que o debate começou, né? Então, o debate por melhores serviços, por redução de custos, por acrescentar valor à sociedade começou, e acreditamos que o caminho para os conselhos é muito próximo. O curso visa discutir referências e tomar bases para a atuação dos gestores de conselhos em linha com o que é preconizado pelo TCU. Os conselhos, quando estão tratando de governança corporativa, eles estão tratando de um assunto deles, mas principalmente que vai refletir no grande valor que eles geram para a sociedade, que é uma segurança de estar lidando com profissionais regularmente habilitados. Assistência odontológica oferece desconto de 10% aos corretores de imóveis e seus dependentes. O cuidado com os dentes não é somente uma questão de higiene, mas também cuidar do seu cartão de visita, o sorriso. Por isso, o Cresce firmou parceria com a DentalUni, uma empresa com mais de 30 anos de experiência no mercado promovendo a saúde bucal. A DentalUni possui dentistas credenciados em mais de 700 municípios e mais de 600 mil beneficiários em todo o país. Os planos oferecidos são os individuais, familiares, empresariais e corporativos. O desconto disponibilizado aos corretores de imóveis, pessoas físicas ou jurídicas e seus dependentes é de 10% sobre o preço dos serviços de assistência odontológica referente à tabela de preços vigente da empresa. Para mais detalhes sobre o benefício, acesse o site crescesp.gov.br barra corretor barra convênios e entre na categoria Saúde. A DentalUni fica na Rua Funchal, nº 513, no Conjunto 32. Mais informações pelo telefone 11 4550 2501 ou acesse o site dentaluni.com.br Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente. Novo Grupo recebe certificados do curso de oratória. A cerimônia aconteceu no Auditório do Cresce, onde também são ministradas as aulas de oratória. O professor Robson Almeida falou da satisfação de poder entregar os certificados àqueles que venceram seus próprios medos de falar em público. O ciclo de estudos de oratória é oferecido aos corretores gratuitamente por conta da parceria entre o Cresce e a Academia Ateniense. São oito aulas somando 24 horas de estudo, com um método desenvolvido pelo advogado João Meirelles Câmara, utilizado há décadas no aprimoramento dos profissionais. Não perca os eventos do Cresce para a próxima semana! A semana começa com uma nova edição do Vida em Condomínio. O programa começa às 10 horas da manhã na TV Cresce e o tema será Auditoria. Às 11 horas e às 15 horas, haverá sessões plenárias de compromisso público na Unip. Os eventos serão transmitidos ao vivo pela TV Cresce. Ainda no dia 13, o presidente do Conselho, José Augusto Viana Neto, estará na Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo para falar sobre o futuro da profissão do corretor de imóveis a partir das 18 horas e 30 minutos. Sexta-feira, dia 17, tem Cresce Esclarece às 10 horas da manhã. Assista ao vivo pela TV Cresce e participe através do chat. Alunos do Pro S participam de formatura. O grupo de corretores que acompanhou o curso Pro S em todo o estado recebeu seus certificados de conclusão na última semana. Os participantes tiveram aulas sobre legislação, proposta, documentação, relações humanas e avaliação. No decorrer do programa, foram detalhadas todas as técnicas para a emissão de pareceres técnicos de avaliação mercadológica. E com esse documento, os corretores já podem se inscrever no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários e também fazer parte do grupo de profissionais que realiza avaliações para entidades, autarquias e órgãos públicos. Na Quarta Nobre, os corretores aprenderam como potencializar os negócios. A palestra de Gladston Tanuz fala sobre corretor de alta performance. E em sua apresentação, o palestrante apresentou boas dicas para ter um alto rendimento profissional. Gladston falou sobre a importância de interagir de forma eficiente e persuasiva com os clientes, para criar empatia e passar credibilidade na negociação. O mais importante é que nós precisamos agir de formas diferentes para obter resultados diferentes, que é uma coisa dificilmente encontrada nos profissionais de hoje em dia. A palestra completa, você assiste no acervo da TV Cresce. Confira as nossas dicas de lazer e de cinema. Um dos romances de Agatha Christie ganhou uma releitura cinematográfica com um elenco de peso. Conheça agora um pouco mais sobre o drama policial Assassinato no Expresso do Oriente. Na história, um assassinato acaba com a paz em uma longa viagem de um trem luxuoso. A bordo, três estranhos protagonizam um mistério onde todos são suspeitos. Um deles é um detetive mundialmente reconhecido, que fica a cargo de resolver o quebra-cabeças antes que mais alguém morra. O longa teve um orçamento de 40 milhões de dólares e a direção ficou a cargo de Kenneth Branagh, mesmo responsável por Frank Stend e Mary Shelley, lançado em 1994, e que também era uma adaptação de uma importante obra literária. Esta adaptação de Assassinato no Expresso do Oriente conta no elenco com as ganhadoras do Oscar Judi Dant e Penélope Cruz. Johnny Depp, William Dafoe, Michelle Pfeiffer e até mesmo o diretor Kenneth Branagh completam um time grandioso à frente das câmeras. Um fato curioso é que Angelina Jolie e Charlize Theron chegaram a ser cotadas para interpretar a personagem que por fim ficou com Michelle Pfeiffer. Mais um papel marcante para Pfeiffer, que este ano também esteve no inquietante mãe de Darren Aronofsky. Descubra o mistério por trás do assassinato no Expresso do Oriente a partir de 30 de novembro nos cinemas. E se você já conhece essa história, esta é uma boa chance de conferir uma nova leitura de um dos maiores clássicos da autora britânica Agatha Christie. Um dos maiores ícones do rock nacional é homenageado aqui no Miss. Seja você da geração da década de 80 e 90 ou da geração atual, o Renato Russo é eterno. As suas obras atingem até hoje a todas as idades. Um dos objetivos da exposição do Renato Russo aqui no Miss é resgatar justamente a memória desse ícone da música brasileira, especialmente dos anos 80 e 90 e mostrar para o público a intimidade dessa pessoa tão famosa, tão querida por todo mundo. Na exposição Renato Russo, o visitante encontrará um acervo rico com objetos pessoais, fotografias, manuscritos, vestuário, instrumentos, prêmios e muitas outras peças. Aqui nesse espaço tem 700 réplicas de cartas dos fãs. A cenografia nos emerge ao mundo real e imaginário desse símbolo e gênio artístico. Um dos destaques da exposição é ver o processo criativo do Renato Russo. Então aqui nós temos diversas letras de música escritas por ele, diversos estudos sobre o que viria a se tornar uma letra de música. Então para o fã isso é fenomenal, principalmente se você conhece a música, vê como foi o processo criativo, que palavras ele desistiu de usar e trocou por quais. E um outro que eu destaco também é a relação dele com o misticismo e com a astrologia. Algumas pessoas acham que isso era uma lenda, mas isso era bem real. Ele realmente gostava muito desse aspecto de estudo e tinha uma coleção de baralhos de tarô, jogava cartas para os amigos e tudo isso está aqui na exposição. Um destaque também para o salão onde é projetado em tecidos o show da Legião Urbana. A exposição ficará em cartaz até 28 de janeiro de 2018. Mais informações acesse o site miss-sp.org.br Envie seus comentários e sugestões para a TV Cresce. Nosso e-mail é tv-crescesp.gov.br Fique por dentro das nossas redes sociais. Siga arroba tv-cresce Essa foi mais uma edição do Cresce Informa. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.